Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Peguem aí o livro, lápis, borracha, vá para um lugar tranquilo, calmo, para poder prestar atenção aí no conteúdo. Essa aula é a segunda aula do capítulo 11, ok? Na primeira aula, que se encontra aí no comecinho, na página 14 e 15, nós falamos sobre o tempo passa. E nele, nós falamos sobre o período da manhã, o período da tarde, o período da noite, o que nós fazemos no nosso dia a dia, como nós conseguimos reconhecer o dia, como nós conseguimos reconhecer a noite, através da luz do sol, não é isso? Dá para identificar. Nós falamos também sobre as quatro estações do ano, verão, inverno, outono, primavera, não é isso? E agora, neste momento, nós estamos na primavera, onde tudo floresce e onde a natureza fica mais bonita, ok? Só relembrando aí um pouquinho. Agora, nós vamos para a segunda aula, que começa na página 20. Então, abra aí, página 20 e 21, e o título é O tempo passa e nós crescemos. Interessante, né? Na página 20, tem esse trechinho que a tia irá ler com vocês. Eu gostaria que vocês coloquem o dedo em cima, vá passando nas palavrinhas, para ler, acompanhar a tia e entender melhor. O tempo passa e nós crescemos. O tempo passa e conforme ele vai passando, as pessoas vão crescendo e se desenvolvendo. Nosso crescimento acontece ao longo dos dias, das semanas, dos meses e dos anos. Costumamos dividir os anos que estamos vivos em fases. Veja abaixo como ocorre essa divisão. Aí, na parte de baixo, vocês vão ver que tem aí todas essas fases e a idade correspondente a cada fase. E agora, a tia vai falar um pouquinho mais sobre cada fase dessas, ok? Para vocês entenderem. Vamos lá? Vamos acompanhar? A primeira fase é a infância, que é a que vocês estão neste momento, tá? Faz parte da idade de vocês agora. Infância é o período de crescimento que vai do nascimento à puberdade. Ou seja, do zero aos 12 anos de idade. Então, até aos 12 anos de idade de vocês, aí, vocês estarão na infância. As primeiras experiências das crianças, ou seja, os vínculos que elas criam com seus pais e seus primeiros aprendizados, afetam profundamente seu posterior desenvolvimento. Ou seja, o futuro aí. Físico, cognitivo, emocional e social. É, nos primeiros anos aí de vida, que a criança começa o quê? Começa a falar, aprende a andar, vem pra escola, desenvolve aí a sua coordenação motora pra conseguir segurar a colher, pra conseguir escrever, precisa ter uma coordenação motora boa. Começa a escrever, começa a ler, né? Então, é muito importante esse começo aí da sua vida, né? Da vida da criança, a sua infância, ok? Depois, nós temos aí a adolescência. A adolescência, a adolescência, a fase etária é dos 12, quando finaliza a infância, a 18 anos de idade. A adolescência é uma etapa da vida pela qual todos nós passamos, em que ocorrem várias transformações físicas e psicológicas. Essas transformações acontecem quando o nosso corpo está em fase de crescimento. Então, é nessa fase dos 12 aos 18, que o corpo começa a modificar, né? Vocês vão crescendo, vai modificando. E a parte psicológica também. A forma de pensar, né? Vai mudando. Vocês até brincam. A adolescência, a fase que dá trabalho. Vocês não, né? Os pais costumam a falar. A fase que dá trabalho. Por quê? Porque o psicológico está mudando. A forma de pensar está querendo ser mais independente. Daí, começa a dar um pouquinho de trabalho, tá? Mas é só por isso. Não significa que vocês vão se transformar, não. Ok? Muda, sim, o corpo, a forma de pensar, a parte psicológica. Mas é tranquilo. Não precisa ter medo aí da fase da adolescência. Ok? E qualquer dúvida, quando vocês estiverem neste momento, é só conversar com os pais de vocês. Tudo se resolve. Conversa e tudo se resolve. Ok? Depois da adolescência, passou aí da fase da adolescência, nós temos qual? Acompanha aí no livro, tá? Que a tia está seguindo a mesma sequência do livro. Ok? A juventude. Olha que imagem linda. Adorei essa imagem. Uma foto dessa. Amei. A juventude é uma fase do ciclo humano caracterizada por elevada vitalidade, associada a muitos planos pessoais e desejo. É, portanto, motivadas por uma vontade urgente de encontrar respostas a perguntas das experiências de viver e ser jovem. Podem ser considerados jovens, as pessoas entre 18 e 29 anos de idade. Olha só. Até os 29 anos é considerado jovem. E é uma fase dos 18 anos, está ficando maior, né? Mais responsabilidade. Começa a pensar aí no futuro. O que eu vou fazer? Né? Alguns de vocês aí podem ser que comecem a namorar nessa fase dos 18 aos 29. Então, aí, mais responsabilidades. O que eu vou fazer no meu futuro? Como que será? Eu sei que vocês têm uma base, né? Uma família muito boa, todos vocês. E que, desde muito cedo, já comece a se pensar. O que eu vou fazer na adolescência? Os pais já começam a ir. Vai pensar já na faculdade? O que vai ser feito? Mas, na juventude, que é essa fase aí dos 18 aos 29, vocês começam a ter mais responsabilidade, ser mais independentes, ok? E, assim, ser realmente responsáveis. Não que vocês não sejam. Mas, quando vocês chegarem nessa idade, vocês vão começar a entender, ok? Responsabilidade, vocês têm que ter desde já. Têm que saber o que é certo, saber o que é errado. Momento de estudar, vou estudar. Isso é uma responsabilidade. Mas, responsabilidades maiores, vocês terão quando forem mais velhos, ok? Depois da juventude, fase adulta. A fase adulta caracteriza-se pelo período da vida no qual o adolescente atinge a maioridade, passando a ter, portanto, plena responsabilidade por suas ações. Na fase adulta, as pessoas tendem a traçar suas metas e objetivos, se casam, têm filhos e planejam o futuro, a partir das experiências vividas e expectativas de desejos a serem alcançados. Podemos considerar adultos, pessoas entre 29 a 60 anos de idade. A tia Jennifer já está na fase adulta. Observem aí a imagem que a tia colocou. Várias pessoas trabalhando. E é isso que vocês veem em casa, né? Papai, mamãe, trabalhando na correria, porque estão na plena responsabilidade. Tem vocês, que são filhos, né? Que são responsáveis por vocês, tem que dar o melhor para vocês. Não é à toa que vocês estudam aí numa escola de primeira, aqui em Arapiraca, ok? Então, plena responsabilidade adulto. 29 aos 60 anos. E a última fase, porém, é a melhor, porque encaixa-se nos nossos avós, e são quem nós amamos, né? Que nos dão muito carinho, que é a velhice. Esta fase, também conhecida como terceira idade, ou a melhor idade, é a fase mais avançada da vida do homem. Quando a tia colocou aqui, homem, significa homem e mulher, tá? Ser humano. Há um tempo atrás, essa fase tinha início nos 60 anos. Mas, segundo a Organização Mundial de Saúde, podemos considerar que a velhice tem início a partir dos 75. O que acontece? As pessoas aos 60 anos ainda estavam tão dispostas a trabalhar, tão aí com um pique, que a Organização Mundial da Saúde aumentou um pouquinho aí. Que a velhice mesmo, a velhice poderia se iniciar aos 75 anos, ok? A tia colocou uma foto bem bacana, todos aí com os cabelinhos brancos, grisalhos, mas lindo de se ver, não é? Então, essa é a última fase. Começa lá na infância e finaliza aí na velhice. E agora, vamos para as atividades. Abra aí o livro, na página 22. Observem aí, a tia colocou em cima. Abra o livro na página 22, ok? Agora é com você. Vamos aí. Observe a imagem abaixo. É uma menina, né? Um bebezinho, uma menina, depois vai se transformando em uma mulher. Com base na imagem, explique por que é possível afirmar que a passagem do tempo é acompanhada por mudanças físicas. E aí? Explique por que é possível afirmar que a passagem do tempo é acompanhada por mudanças físicas. Mudanças físicas, gente, são as características aí do corpo, do rosto, tá? Cabelo cresce, às vezes emagrece, às vezes engorda, aumenta de tamanho. Somos pequenininhos quando estamos na infância e vamos crescendo até chegar a uma certa altura. O pé cresce. Ah, tia, antes eu calçava 32, hoje eu estou calçando 37. O pé cresceu. Essas são as mudanças físicas, ok? Observando as idades apresentadas na imagem. Então, nós estamos falando dessa imagem. Como que nós conseguimos acompanhar aí? Observando as idades apresentadas. Que cada idade, o físico é de uma forma. Ok? Conseguiram entender? Observamos a imagem, bebê, criança, e ela foi aumentando. E assim foi a mudança física. Dá pra observar nisso daí. Ok? Continuando aí na página 22, questão 2. Em qual fase da vida você está? Marque X na opção correta. Nós temos aí infância, adolescência, juventude, adulta e velhice. Vocês estão em qual fase? Fácil, né? Infância. Vocês estão aí entre 6, estão fazendo 7 anos, né? Até os 12, ainda infância. Questão 3. Escreva o nome de um familiar seu que está na fase adolescência, adulta e velhice. Então, essa é totalmente pessoal. Vocês irão ver aí alguém da família de vocês que se encaixe no que nós estudamos pra ser adolescente, né? Outro pra estar na idade de adulta, adulto ou adulta. E outro pra estar na velhice. Então, você vai escrever o nome. Ok? Observem aí que tem duas linhas, ó. Linha 1 e linha 2. Vocês irão colocar quantos nomes? 2. A tia quer que vocês coloquem 2, tá? Tia, adolescência, de que idade? Adulto. Volte lá o vídeo que vocês vão ver. E até mesmo no livro de vocês, tem. Adulto, 29 ao 60. Tia, eu posso pegar um que tem 29? Posso pegar um que tem 50? Pode. Coloque o nome dos dois. Página 23. Vamos lá. A página 23, ela é totalmente pessoal. Vocês irão fazer, responder e enviar a foto para as professoras. Vou ler pra vocês. Desde quando nasceu, você se desenvolveu e aprendeu muitas coisas. Que tal agora investigar seu desenvolvimento? Para isso, responda as perguntas ao baixo. Como vocês, bebezinho, não lembra de muitas coisas, né? Quando eu era bebezinho, vocês irão precisar aí de ajuda de um familiar. Questão 1. Registre um acontecimento da sua vida que ocorreu antes de você completar 2 anos de idade. Então, pode ser que vocês não lembrem. Peça ajuda e vá respondendo. Questão 2. Registre algo que aconteceu depois que você completou 2 anos de idade. Então, algo que aconteceu antes de 2 anos, depois algo que aconteceu depois de 2 anos. Questão 3. Escreva algo que você aprendeu neste ano. Foi um ano difícil, foi um ano complicado, com essa pandemia, todo o isolamento. Mas eu sei que vocês aprenderam muita coisa. Ok? Questão 4. Escolha uma foto de quando você tinha 2 anos e compare-a com uma foto sua atual. Então, você pede para a mamãe mostrar, ou o papai, uma foto de quando vocês tinham 2 anos e uma foto agora. Quais as diferenças que você observa entre elas? Então, vocês vão pegar as duas fotos, coloca do ladinho e vai escrevendo as diferenças que vocês estão achando nas duas fotos. Ok? Depois que fizerem isso, vocês irão para as atividades da página 24 e 25. E essas duas páginas nós iremos corrigir hoje na aula do MIT. Se vocês tiverem alguma dúvida, já deixe anotado aí para perguntar para as professoras. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!